Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje eu vou dar um talento na minha marreca motorizada, pra quem sabe eu comprei uma marreca motorizada. E pra quem não sabe, eu também comprei uma marreca motorizada, mano. Então eu vou aqui no sábado com uma marreca motorizada, 80 cilindradas, a famosa esmorfética. E eu vou pintar essa marreca, que tá muito feia, mano. Olha a cor que tem essa marreca, que tá um azul meio opaco, sabe? Um azul apagado, mano. Logo no começo do vídeo, já deixa bastante like, inscreva-se no meu canal, no canal dos meninos que tá aqui. Tá o Léo, tá o Gui, tá o Arthur. Sigam nas redes sociais, que lá eu tô postando tudo em primeira mão. E deixa a ideia aí galera, comente aí que cor que vocês querem, rosa, vermelho, verde, cor que vocês quiserem, que for mais voltado, eu vou tá pintando. E se ninguém... É, pode ser colorido também, não dá nada não. E se ninguém voltar, eu vou pintar ela de amarelo, amarelão gostar, tá mesmo? Com as peças toda preta, com os detalhes cromados. Ó, o carro tá amassado, ó, mas aí faz parte, motorizado. Só passar uma massa ali, já era. E agora eu vou lavar essa marreca aqui, né? Porque tá precisando, olha a cor que é esse motor, coisa feia. Eu acho que se tu me der um motor, não deve ser nem preto. Não dá sujeira que tem, olha aqui. Meu Deus, olha o Tudion fazer um vídeo também limpando o cobrador, ensinando vocês. Ó, coroinha cromada, tá preta de graxa, a corrente tá preta de graxa. Olha que sujeira essa bicicleta, galera. Então, deixa eu deixar o like aí, acompanha o videão, que essa marreca vai ficar brilhando. Você lava a sua também, mano? Eu lavo. Eu lavo? É. Tá namorado então. Ó, aí gostei. Eu só passo produto, você lava. E aí, salve. E aí? Bom, olha as clarasão de ouro, hein? A rica é fada, né? Aí, galera, a marreca da Arthur, ó. Não tá tão suja assim, só que ela é clara, né? Então, ó, aqui marca bastante, ó. Mas comparado com a minha... Toma chuva com ela, né? É, tomou chuva, né, mano? Senão ela todo dia vai trabalhar com ela. Então, bora lavar essas marreca aqui, que eu quero ver essas bichas brilhando hoje, mano. Sabadou. Uma outra coisa que a gente vai fazer em vídeo. Ela vai pulir todas as tampas, né? Tinha pulido as minhas. Ela vai pulir as seis agora, né? É, ela tem que pulir todas as tampas, mano. Vai ficar bonita. Você vai ficar chique, hein? A sua vai ficar louca. Vai. Todo preto com essa tampa cromada, eu sou louco. Mano, vai ser a mais chique de maria, filho. Você vai ver. É mesmo, filho. Tem um motor de preto e pulir as tampas também. Pode ser, né? Faz vídeo também, mano. Deixa elas meio que igual, né? É. Essa vai ficar da hora, hein? Ela dupla, hein? Tipo, eu gosto de igual essa cor diferente. É. É que eu acho aquele guidão um pouquinho melhor pra empinar, galera. Esse aqui é bom que você pega um pouquinho mais de grau, entendeu? Mas aquilo ali é mais confortável pra andar. Fica bonito também. E a bengala fica... É, você gosta mais estilo antigo. É, gosta mais estilo antigo. É, gosta também. É, quem sabe, mas pra frente, posso tá mudando também, mano? Posso colocar garupa reta, trocar aquela lá, que a minha é torta, ó. Tem o Santo Antônio. Vou colocar uma bengala. Vamos ver, mano. Conforme vocês forem comentando, a gente vai tá mudando. Então, bora lá, faz uma reca. Que o dia tá acabando. Aí, galera, ó. Aditivado puro. Ele é muito fraquinho, esse aditivado aqui da Dizomax, ó. Eu vou passar ele que eu quero que ele derreteu. Ah, você tá falando com a Dizomax, é. Tá fazendo propaganda enganosa. Mas esse aqui é fraquinho, hein, galera? E eu vou pintar tudo, né? Então, se arrancar um pouco da tinta, eu não quero nem saber. Tem que ser igual de lavar rápido. É, tem que ser igual. Ô, galera, de lavar rápido, mano. Você até tosse, né, Léo? Tão forte que ele é espirra. Eu sei como que é. Aí, eu vou até pra lavar rápido, galera. Você tá doido, mano. Opa, você tem que sair, filho, de perto do carro, porque senão você morre. E borbulha, né, Léo? Suger, você só passa e mete água, pronto. Então. Tá na bochinha, tem umas sujeiras grudadas aqui, mano. Olha aqui, tem graxa em todo canto, mano. Mas se só lavar ela, já vai aparecer já um pouco a cor. Tá bonita já. Agora vai passar uma serinha, mano. O ex-domo não cuidava muito, não. Ele andava pouquinho, mano. Os vizinhos, ele... Ele trabalhava bastante. É, e os vizinhos chamavam a polícia, mano. Então você conhece os moleques? Os dois trabalham, mas nem estão. Não, ele... É, foi assim, ótimo, moleque. Não dá hora, a firmeza, mil grau, ó. Salve pra você, mano. E talvez ele que vai polir meu carro. Vamos ver. É, não, moleque trampa, filho. Então se poliu o meu, poliu o meu. Se poliu o seu, poliu o meu. É, a Ney já manda pro moleque. Eu queria mesmo mandar poliu pra... Só o papo o meu, poliu o meu, poliu o meu. Tá na boca. Olha, esse é grido. Galera, o escapamento... Eu tenho medo de tirar essa cor dele aqui, ó. Que é camaleão, mas acho que ele vai arrancar, não. Isso é um produto forte. Só a garrafé no chão. Aí, galera, ó. Deixei ela no óleo diesel com detergente pra escorrer a sujeira. Olha aqui como tá ficando, ó. Olha o ar, acho que tá saindo bem, a sujeira tá pingando mesmo. Passei no motor, passei no quadro, escapamento. E depois eu vim com a de tirolo por cima novamente pra poder tirar todo o óleo diesel e a sujeira aqui ficar, entendeu? Mas ela só vai ficar do meu jeito com o tempo, mano. Né, Gui? Eu acho que é só desmontando ela, porque tá encrostada. E a gente vai ter que desmontar de qualquer jeito pra pintar. Fazer uma revisão no motor, entendeu? Tudo isso vai ser vídeo pra vocês, galera. Agora eu vou meter uma água pra tirar esse óleo diesel aqui. Olha como tá ficando, tá ficando bem na tralinha já. Olha, galera, olha a cor da óleo escorrendo, ó. Lindo, ó. Tava suja, não? Não, mano. Corrente que tava nozinha. Eu odeio corrente suja, galera. A gente chega no canal, tá ligado aqui. Faz barulho? Como que é? Trac, trac, trac. Tô trocante, como que é? Aham, entendi. Achei que você tava mordendo ela. Aham, entendi. Desse lado aqui pra tirar. Nós já tá ganhando vida, viu, galera? Tirei todo o óleo diesel. E agora eu vou meter aditivado. Pra poder já, então, um pouco sobrou ainda. Mas olha aqui, cê é louco, tudo que tava, mano. Ó. Cê é doido. Escapamento deu vida, hein? Já, mano. Aqui também. Colidinha vai ficar bonito, hein? Vai. E aí, galera, ó. Pode ser aditivado aqui, mano? Ô, amor, mostra aqui mais perto. Galera, olha o corpo escapamento. Olha o motor, só até aqui, ó. Parecia que tava pintado, mano, galera. Era graxa. Olha o motor, só toda graxa. Ó. A corrente tá ficando cromada. Aqui eles me disseram cromada. Que tava bem escura, né? De graxa. Ó o ar, ó. A tampa do ar também apareceu bem. Então, deixa eu virar ela pra vocês verem. Aí, galera, olha a cor que ficou a tampa já, ó. Vixe, porque dá uma talentinha pra ficar chique, mano. E aos poucos, vai ficar do jeito que a gente quer. E esse pé lindo, hein? Então, galera, agora eu vou passar uma buchinha aqui, dar uma finalizada nela. Daqui a pouco eu mostro ela pronta pra vocês. Mas tá ficando chique, hein, mano? O pessoal aqui é só de plateia olhando. Eu me lascando aqui. Ela. Aí, galera, o Arthur tá ficando nos trinques também, ó. Agora ficou rosa, mano. Caraca, agora ficou bonito, hein? Tadinho, mano. Você é louco. Um dia eu vou ter uma assim. Eu tenho a mais rápida, mas não a mais bonita. Né, Arthur? Aí, galera, ó. As maletagens não podem fazer barulho, mano. Como que a marreca ficou, mano? Você é louco. Mudou totalmente, mano. A sujeira que tava. Olha aqui. Tirei a redinha pra lavar também. Ó a coroa. Já apareceu aquele cromado, ó. Tem que dar um talento ainda, né? Mas, olha isso. O escapamento clarinho, o motor. Fazendo reflexo, ó. O motor. Ó o carburador zerinho também. E ó os poucos ficando do nosso gosto, né? O que você está achando da marreca? Comenta aí, galera. Ó o azul ficou até mais metálico. O aro ficou novinho. Só tá sem freio ainda, né? Porque eu lavei com óleo diesel, mas tá sem freio. Meu namorado nem convenceu a andar. Fala aí no vídeo. O que que ele deixou? Não deixou eu andar ainda. Tá com medo quebrar. É, ó. Pegar a moto aí atrás, você vai mandar no março, empinando. É, ó, mãe. Ele falou que não sei andar de moto, né? O piado, ela saiu. Desgraçado que ele comprou o motorizado, né? É, pra ela prender primeiro na motorizada. O meu problema é a de raque. É, não tem ideia, gente. É, não tem ideia. Mas é só não tem problema de empinar a solta. O que você achou, galera? Foi top, né, mãe? No comentário, fala assim, deixa a sua namorada andar. Eu vou fazer um vídeo, se não é não. Eu vou comentar, se vai andar logo. Você não pode. É, lógico que pode. Olha lá, ela vai comentar, olha lá. E, ó, pode estar. Ela pode. Porque ela não tá... Tá bom, se tiver um, anda nessa daí. Se tiver três, eu não acho isso aí. Quatro no veículo. Quatro no veículo. Mudou de assunto com o carro. Ensina de moto e ensina de carro. É, deixa bastante like aí. Comenta aí abaixo se que é que ela anda. Comenta mais aí de vídeo. Ó, a cor é daqui sem na zoa. Ficou da hora. No celular. Se inscreva no canal de todo mundo. Deixa bastante like e até o próximo vídeo. Beleza, galera? É isso aí. Falou. Valeu. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.